A troca de personagens. Durante a sétima temporada, os atores Topper Grassi e Aston Kutysher decidiram deixar a série para seguir outros projetos. Como resultado, seus personagens, Eric e Kelso, foram retirados da trama. No entanto, a série continuou por mais, uma temporada com novos personagens, interpretados por Josme S. Tommy Chong, que já aparecia esporadicamente, como leu na série Essas, são apenas algumas curiosidades sobre Tati e 70 segundos Sou. A série se tornou um grande sucesso e continua sendo apreciada por muitos fãs até hoje, devido ao seu humor, trilha sonora nostálgica e retrato divertido da década de 1970.